Essa faca foi dropada uma semana atrás e se trata da Nomad 577 com o menor float do mundo. Pela primeira vez dropada em Factory New, a Nomad Case Hardened com o pattern 577 tem 100% de azul e é a Nomad Blue Jay mais cara do CS. E eu fiz um vídeo pra vocês mostrando essa faca quando ela tinha sido dropada, que é uma das 9 Nomads com esse pattern 577 e a primeira que foi dropada em Factory New. Uma Nomad 577 com float minimalware hoje em dia passa de 100 mil dólares, sim, já recebi ofertas acima de 100 mil dólares pela minha 577 minimalware e portanto eu imaginei que essa Factory New recém dropada iria valer uma fortuna. E pois bem, o player que dropou a faca, um americano pelo jeito, chamado X-Ben, já decidiu vendê-la. Eu tava acompanhando no Twitter algumas pessoas postando a respeito dessa faca e aparentemente esse jogador que dropou a Nomad era amigo de um colecionador de skins chamado Ryan T, que fez uma postagem no Twitter dizendo que iria ajudar o amigo dele a vender essa faca lendária. Eu acompanhei o post no Twitter e as ofertas foram surgindo. A primeira oferta que apareceu aqui no Twitter dele foi de 120 mil dólares e as ofertas continuaram subindo, mesmo a faca ainda estando em trade lock. Cada dia que passava as ofertas aumentavam alguns mil dólares, quando finalmente ele parou de postar e a última postagem aqui com o valor era 163, ou seja, 163 mil dólares que o colecionador tinha oferecido pela faca. E bom, quando me perguntaram quanto eu achava que essa Nomad 577 Factory New deveria valer, eu falei que no mínimo 150 mil dólares e aparentemente eu estava certo. Fim da história, a Nomad 577 trocou de mãos e está agora em um inventário chinês. Após 13 dias que o player tinha dropado ela, ele já conseguiu vender por um valor histórico de 177 mil dólares. 875 mil reais pela Nomad Blue Jam Top 1 do mundo. E bom, a primeira vez que eu pensei no valor dessa faca, eu não tive tanto tempo assim para raciocinar e acabei deduzindo que seria acima de 150 mil dólares ou perto desse valor. Mas, depois de uns dias eu comecei a pensar que na realidade esse preço parece ser pouco se a gente for comparar a raridade dessa faca Blue Jam com, por exemplo, a raridade de uma Karambit Case Hardness 387 Factory New, que só foi dropada uma vez e recebeu uma oferta de 1.5 milhão de dólares no passado que foi recusada pelo dono. Quando a gente olha a 387 e compara com a 577, realmente são facas que parecem estar no mesmo nível, digamos assim. Mas, enquanto uma Nomad 577 em Minimalware custa cerca de 100 mil dólares, uma 387 Field Tested como a minha passa de 200 mil dólares. Portanto, a gente consegue entender que realmente Karambit 387 ainda é um pouco mais desejada pelos colecionadores. E por mais que eu ache que essa faca aqui foi vendida por um preço mais ou menos baixo, porque eu acho que simplesmente algum colecionador em algum momento pagaria mais por ela, mesmo assim foi um ótimo valor negociado, né? O cara literalmente abriu uma caixa e vendeu o item por 177 mil dólares, quase 900 mil reais. Pois bem, esse colecionador chinês que comprou a faca com certeza ele sabia do valor e sabia da raridade dessa Nomad. E se formos parar pra pensar que a Karambit 387 Factory Unica no mundo realmente teve uma oferta de mais de 1 milhão de dólares, talvez ele comprou pensando que no futuro ele pudesse vender essa Nomad aqui por um valor muito acima de 177 mil dólares. Agora, uma curiosidade sobre esse colecionador chinês. Olha só o que tem no inventário dele, galera. Nada mais, nada menos do que 8 Titans holográficos. Cada um desses adesivos hoje vale 80 mil dólares. E além disso, passando aqui, ele tem alguns iBuyPowers, alguns não, exatamente 8 iBuyPowers. Um estica que por um certo tempo valia mais do que o Titan, depois passou a custar mais ou menos o mesmo tanto, e hoje cada um custa cerca de 70 mil dólares. Pois bem, esse colecionador chinês que comprou a Nomad 577 Factory New realmente sabe o valor das skins. Ele tem diversas skins. Inclusive, ele tem a AK mais cara do jogo, que é uma AK661 Factory New com 4 Titans holográficos. Então, vamos dizer que ele realmente sabe o valor dos itens e pagou ali um preço justo. Eu, particularmente, continuo achando que essa faca poderia sim ter sido vendida por mais. Porém, como eu mesmo precifiquei ali no primeiro dia, perto de 150 mil dólares, realmente vendeu por 177 mil dólares. Aparentemente, esse é o preço da Nomad mais cara do CS. Agora, porque eu não duvido nada se esse item aqui vender pelo dobro ou triplo durante os próximos meses depois do lançamento do CS2. De qualquer forma, essa foi a história, quase 900 mil reais. Pela Nomad mais cara que o CS vai ter pelo resto da vida, porque não tem como você conseguir uma Nomad com um melhor pattern do que essa, e nem com um float melhor, a não ser que venha aí a dropar no futuro outra Nomad 577 Factory New com float menor do que ela, o que é quase impossível de acontecer. E aí, você achou que o valor foi justo? Deixa um comentário aí embaixo, me diga se você acha que no futuro essa faca pode ou não passar de um milhão de reais. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!